O inscrito nosso perguntou da necessidade de desmontagem do motor para remover os estes balanceadores e isolá-los quando dá problema no motor e aqui tá o que precisa fazer tirando o cabeçote que a gente tirou o cabeçote por causa do limitador aqui de pressão certo o resto tem que fazer isso aí que vocês estão vendo tem que fazer isso aqui beleza e a bucha que tem que ser virada essas coisas aqui atrás ó bem aqui atrás nós vamos fazer o seguinte e dá uma olhada no vídeo aqui tudo tá fazendo o motor estava perfeito né galera olha só que perfeição cara a vedação aqui o Billy olha isso aqui gente olha a perfeição e vamos acompanhar agora essa nova remontagem desse motor aí após a vinheta senhores e senhores saudações aqui que eu falo é o netão falamos direto da carrega automecânica 4x4 de sinop do mato grosso e vamos começar mais um pda 4x4 bda o seu canal de caminhonetes classe a sim o seu canal preferido seu canal número 1 guerreiros e como vocês viram aqui na introdução do vídeo a esta 4 verdurão tivemos que tirar o motor novamente por causa de falha de durificação um veículo eu repito isso sempre os repetitivos prolixo primeiro que a gente tem a nossa audiência rotativa algumas pessoas estão chegando no canal agora tem que ouvir e você que já é do canal você reforça na memória um serviço como esse a gente está fazendo revitalização tem que testar bem testado muito bem testado num dos testes do viagem da caminhonete monitorando temperatura tudo cuidando olhando tudo a luz do óleo piscou chega dá um negócio no coração né aí a gente já veio sabendo que o motor foi feito há poucos quilômetros atrás a gente até cantou a pedra né aquele limitador de pressão ou a bucha deixa o balanceador dito e feito ambas as coisas estão irregulares ali portanto temos que arrumar vamos fazer o seguinte vamos lá vocês querem ver é o motor certo certamente que sim é uma verdura não tava na reta final guerreiros e tivemos que desmontar o motor novamente aí começa o serviço do zero da revitalização os eixos balanceadores vão bem aqui ó um alarme de um aqui e do outro aqui certo no eixo balanceador quando está original ele tem tem lubrificação que vem do sistema do motor e entra por aqui ó quando a gente for gravar você vai ver bem aqui assim ó e tem um furo aqui e a publicação vem no eixo quando está original que o eixo está trabalhando o eixo está rodando o eixo está rotacionando aqui ele mantém a pressão no sistema que afinal de contas ele também está rotacionando quando você isola os eixos como foi o caso você tem que tampar o braga lubrificação porque esse eixo morto aqui ele vai acontecer o que vai falhar a lubrificação levando em consideração essa falta de pressão nesse ponto aqui mas e a pecinha o limitador de pressão que vai aqui e isso está faltando e num momento no regime de exigência do motor falhou o sistema de lubrificação beleza e aqui no carrinho do alex eu não me engano já tá peça aqui já olha ela aqui e essa peça aqui ó tá vendo porque a gente chama ela de ouro olha aqui esse tubinho que ele vai bem aqui ó e bem aqui ó e quando for montar vou mostrar para vocês o eu vou mostrar para vocês aqui ó 11 4 4 8 670 10 isso aqui guerreiros essa verificação aqui ó está no manual de montagem do motor beleza tem que colocar ali ó eu vou deixar aqui no carrinho do alex aonde está aqui que é aí que vai ficar show de bola então guerreiros estava na reta final o veículo tivemos que começar novamente serviço do motor para tipo para dar uma atualizada aqui no projeto do rapaz se ele tiver vou mandar para ele esse vídeo depois se ele tiver umidade umidade parece que tem sim ele vai aprender agora que tem que fazer beleza quando isola esses eixos balanceadores aqui tem que virar a bucha lá atrás para tampar o buraco de aplicação e toda vez que montar o motor tem que verificar na verdade quando você desmonta você já tira esse orinho daqui guarda para montar no lugar que acontece pessoal não sabe que ele tá aqui e aí o que acontece na hora de desmontagem ele cai no chão perde ninguém coloca de volta beleza portanto que ele está aqui o motor vamos fazer isso o nosso filho perguntou se tira para preventivamente esses balançadores não precisa eu digo que não precisa só vejo isso dá problema quando aquece que pelo visto aconteceu 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 nesse motor aqui afinal de contas o cabeçote é novo o cabeçote é novo foi encamisado o bloco olha a camisa do bloco que foi encamisada certo espero que tenham usado peças boas nesse nesse motor aí a gente vai colocar uma junta a jusa ou o velho nesse motor ou original uma das três na montagem nessa junta de cabeçote aí beleza como eu comentei comentei com a senhoria ela chegou sem suporte da turbina também faltando aí a gente pegou da raio 2015 que iria até aqui e fizemos um para ela tá vendo a gente fez aqui colocou suporte esse tubo vocês viram que eu colocamos novo o coxinho do motor original show de bola não é isso guerreiros tanto aqui as peças do motor todos está passando por higienização para voltar para o lugar o cabeçote tá aqui novo tá ok o cabeçote novo né beleza vamos fazer beleza guerreiros então aqui na verdurão devido a esse problema da do da lubrificação tivemos que desmontar o motor novamente show de bola é isso aí espero que o rapaz lá tenha tenha assista esse vídeo e aprenda sem a gente compartilhar o conhecimento beleza guerreiros e vamos trocar como vocês viram no vídeo os parafusos de cambagem e a casa direção também está com fogo bom então aqui é quase pronto mas acontece as coisas uma casa direção que tem indícios que foi recuperada aqui ó tem uma bucha feita marca de talhadeira enfim e mais essa parte de motor como remontar tudo ali e como eu disse para o nosso inscrito repetindo a exceção do cabeçote o resto tem que desmontar como vocês viram ali cabeçote a gente só desmontou para colocar o orinho de volta no lugar lá beleza guerreiros então é isso aí daqui a pouco a gente vai continuar na montagem desse motor aí vocês vão comprar todos os detalhes desse de mais um vídeo de sabadão com o status da verdurão e acho que durante a semana deve chegar as velas da rave 4 a gente já termina o carro do do rave 4 do Murilo também vai ficar pronta já a caminhonete dele beleza então é isso aí guerreiros show de bola né e aí 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 muito bem senhoras e senhores o Alex já montou a frente do motor já colocou o cárter no lugar de volta Panela já tá sem o eixo balançador estão isolados já no e Isnosa não se já removeu né melhor remover e eu olho o orinho aqui vou colocar o orinho para sobeiro olha aí guerreiros e e aí o orinha esse oco um caseiro da Toroto aqui tem que pôr chorindo a hurificação aí ó olha ele aí. E vai lá, ó. Estou vendo aí, Guilherme. Então, vamos colocar. E como eu falei pra vocês, junta a Jusa. Pega a Jusa aí, Guilherme. Ó, junta de cabeçote. Excelente marca. Excelente. A Jusa. Excelente. Coloque essa junta aqui. Agora eu vou fazer a série de motor. Essa aqui, ó. Beleza? Então, a junta nova e os eixos balanceadores que estavam aqui, ó. Foram ambos removidos. Beleza, Guilherme. Guerreiros, tanto aqui. Ourinho. Ourinho instalado. Eixo balanceador. E a junta nova e a Jusa. Beleza? Agora vamos terminar de montar o motor aí. Muito bem, senhoras e senhores. Está aqui nele mesmo. O pai da biela. Acabando. Olha aqui, bandejinha bonitinha dele. Olha assim, bandejinha style. Ô, Billy, essa camisa sua é daquelas antigas, hein, cara? É. Essa aqui é daquelas camisas. Deve que a Valvoline patrocinava a oficina, ó. Aqui, ó. Era Valvoline, Guerreiros. Depois passou para ser repressor. Vamos lá, Guerreiros. O motor, vocês viram? Junta nova agora, certo? O ourinho no lugar. E essa parte das buchas aqui, a gente vai mexer na hora de tirar do cavalete. Aí na hora de tirar do cavalete, eu vou mostrar como é que faz, tá? Da maneira correta. E aqui está o Billy. Pai da biela. Acabando a montagem ali da parte de cabeçote. Para a gente colocar no lugar de volta, beleza, Guerreiros? E aí eu espero realmente que o nosso amigo que tem montado o motor, tenha usado peças boas aí. De bronzina e anéis, né? Porque essa parte aí de bronzinamento, anel, pistão, Guerreiros, ainda continua lá. Ele que foi o serviço. A gente só colocou o ourinho ali e vamos isolar o eixo balanceador, tá? Não vai mexer em motor, certo? Não vamos mexer em motor, beleza? É isso aí. Isolamento dos eixos balanceadores do bloco 1KZ da Toyota. E eu já comentei para vocês que esse bloco aqui é o mesmo bloco usado até 2015. Mas, Hilux, o bloco é o mesmo. Mesmo, religiosamente o mesmo. Beleza? Vamos lá, então. Ô, Zavarro, fala de vídeo aí. Fala vídeo aí. Fala vídeo. Fala vídeo. Fala vídeo. Fala vídeo. Fala vídeo. Fala vídeo. Vídeo. Muito bem, Guerreiros. Então, olha aqui. Essa aqui é a famosa bucha do eixo balanceador. Tá vendo esse furo de lubrificação aqui? Quando é montado originalmente, ele coincide com aquele furo de lubrificação lá, ó. Assim, ó. Olha lá. E é desse lado. O furo de lubrificação é em cima. Olha lá. E aqui, ó. O furo de lubrificação da bucha com o lado bloco, ó. Então, ele entra assim, ó. Aí, o que você tem que fazer agora? Você tira a bucha fora e vira ela assim, ó. O furo de lubrificação vai ficar alinhado com o bloco. Tá vendo aqui? Essa aqui é a mesma coisa. O furo de lubrificação, você tampa lá. O furo tá ali embaixo. Você vai e coloca a bucha. Você vai e coloca essa bucha. Olha lá. Vira o buraco da bucha pra cima. E tampa. Você tampa o furo de lubrificação do bloco aqui e aqui. Aí, vai ficar pressurizado, livre dos eixos balanceadores. E o ideal é esse que a gente fez, ó. Tira o eixo fora. Deixa fora. Esse eixo balanceador aqui, Guedes, eu já vi estragar muitos motores. Eles, infelizmente, não tem solução pra eles. Ou troca o bloco, que aí ele vem junto com o bloco novo. Ou tem que fazer isso aqui. Isolar eles. Beleza? Então, a gente vai isolar. Então, e qual que é o sintoma? O sintoma é perder um pouco do conforto no funcionamento do motor. Que eles estão aí pra promover tanto menos vibração, quanto mais conforto no funcionamento e tudo. Tirando eles, vai dar uma diferença de funcionamento na parte de conforto do motor. Beleza? Então, é isso aí. Isolou eixo, Guerreiros. Tem que virar a bucha pra ela tampar o buraco de lubrificação. Ele ali e aquele lá em cima, ó. Então, o do lado do escapamento, o furo é em cima aqui, pra cima. E o do lado da bomba injetora é pra baixo. Beleza? É claro. Faça isso aí nesse motor. Estala com o ourinho, que vocês viram. Foi colocado. E vira o lado das buchas, beleza? Tá aqui, ó. Junta do cabeçote. A junta do cabeçote foi trocada. Tá ela aí, ó. Colocou a nova da Ajuza. Coloca aquela ali. Usa aquela marca ali. E vamos colocar agora o motor no lugar. Show de bola? Agora a gente vai bater no lugar. Aqui tem esses selos aqui, ó. Depois coloca os selos de volta aqui. E aqui. Vendo, ó. Selo aqui e aqui. E aí tá montado. Beleza, Guerreiros? Show de bola, né? Muito bem, senhoras e senhores. Tá aqui o serviço pronto, ó. Ali o selo colocado. Batido. Embreagem no lugar. Temos o ex-piloto aqui pra fazer o guia. Kit embreagem novinho, look, aqui no lugar. Então é isso aí, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Esse, como é que é? Downpipe aqui. Que o pessoal fala o nome chique aqui. Esse jump. Esse aqui é o ar quente. Tá isolado na caminhonete também. Outro sistema. Não faz mal algum. Né? Nesses casos aqui. Que esse ar quente não tem gerenciamento. Não é pilotado por uma central eletrônica. Quando é pilotado por uma central eletrônica. Que é tudo. Que tem toda essa parafernália. Aí. Que de controlar a temperatura. Aí é perigoso você isolar. Mas nesse caso aqui. Que é só uma. É só bem analógico. Entendeu? É bem analógico esse sistema aqui. Você isola. Porque ainda mais se não usar muito esse ar quente. Beleza, Guerreiros? Então foi feita aquela. Virou as buchas aqui. E agora tá montado. Show de bola? Muito bem senhoras e senhores. Se tinha um galo da outra. Agora tem um gato preto. Olha lá. Ele lá no chão lá. Olha aí. Chassi da Zizitop aqui. Um amigo nosso aqui. Que ele ia pintar o meu doge. Mas aí eu acabei vendendo o doge. E ele também. A gente deu a desencontrada. E aí depois encontramos de novo. Então o chassi da Zizitop está pronto aqui. Olha que beleza aí. Show de bola hein Guerreiros? Show de bola. Chega lá na oficina e eu mostro mais para vocês ali. Os detalhes da pintura. Olha aí. Ficou bom perito? Ficou bom. Bem bonito. Está brilhando. Você dá para ver eu aqui. Nossa você está te vendo aí? Uhum. Está bem brilhando. Estou vendo. Olha lá. Vamos ver se ele está aparecendo lá. Olha lá. Olha lá. O perito miga aparece lá mesmo hein. E é isso hein. Guerreiros vamos pegar ele aqui. Chega na oficina e nós continua lá. E vamos já começar a montagem da caminhonete. Beleza? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Olha a categoria desse perito agora. Melhorando as ferramentas. Arrumou uma lupa para olhar os detalhes do serviço. E ele vai por baixo. Olha o sujeito. Olha o sujeito. Serviço Top Gun. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Eu botei um short de câmbio manual com defeito essa semana. Jonas Cândido falou assim. Vai ter vídeo completo? Não teria. Mas como o vídeo de sabadão é feito pelos inscritos. Está aqui o câmbio estrunchado. Chegou aqui encavalado. Todo estrunchado. Olha aí. A primeira coisa. Está vendo essa proteção de plástico aqui? Ela vai aqui nos gastos. Está vendo? Olha esse aqui. Derreteu devido ao óleo queimado. Derreteu devido ao óleo queimado. Super aquecido. Derreteu. Encavalou as marchas. Quebrou o conjunto da terceira. Olha os pedaços quebrados aqui. Olha os dentes quebrados aí. Quebrou. Os rolamentos estão todos com folga. Todos os rolamentos folgados. Tudo folgado. E aqui na alavanca. Folga na alavanca também. Mostra ali. Folga na alavanca. Olha lá. Aí juntou. Folga, alavanca. Garfo. Rolamento. Conjunto. Ou a carcaça com folga. Aí guerreiros. Solta o câmbio. Está aqui. Pegamos um câmbio. E está aqui. Desmontamos ele. Abrimos o setinho. Lavou. E agora está revisado. Pelo menino chinês. Aí você escolhe. Ou você troca o óleo. Ou você troca o câmbio. Como bem disse o Mister Elipse. Simples assim. Beleza? Troca o óleo de câmbio automático. Manual. 40 mil quilômetros. Manda trocar. 40 mil, gente. É o que? 1 litro? 2 litros? 2 litros e meio, gente. De um óleo de... Se eu não me engano. Não passa de 40, 50 reais no máximo. A cada 40 mil você gasta 80, 100 reais. Não. Gasta 5 mil aqui trocando o câmbio agora. Beleza? É isso aí. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. E resulta essa parede preta aí, ó. Com esse fusquinha na frente. Essa S10 branca. Essa parede preta e marrom aqui, ó. Acabou de ser o senhor ali, então. Aquele primeiro barracão da oficina que eu ia montar era aqui, ó. Era bem aqui, ó. Era nesse barracão aqui, ó. Ali, ó. Olha o tamanzinho dele ali, ó. Era ali. Certo? Aí, nessa rua aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês aonde nós estamos hoje. Onde que a oficina tá hoje. Entendeu, guinheiros? Vou mostrar pra vocês daqui a pouco, ó. Aqui é a Jeep. Essa parede aqui, cinza aqui. Esse murado aqui é a Jeep. Só que não era Jeep, tá? Era tudo chão aqui. Isso aqui era tudo chão. Tinha só aquele barracão ali. Quase. Um ou outro barracão industrial. Certo? Não tinha... Não tinha nada disso aqui que vocês estão vendo. A Hyundai é aqui, ó. Aqui, ó. A Hyundai é aqui. Esse muro branco aqui é a Hyundai. Também, obviamente, não tinha Hyundai aqui, ó. Olha os carros da Hyundai ali, ó. É a Hyundai ali. Aqui é uma fábrica... Uma fábrica, não. Uma metalúrgica, né? Que vende aqueles metal, essas coisas. Ó, aço metal aqui. Certo? Essa que é a rua da oficina. A rua lateral da oficina é essa aqui, ó. Então, eu quero mostrar pra vocês aonde seria a primeira oficina. E onde estamos hoje. Beleza? Vamos dar... Vamos fazer um... Vamos correntinho agora? Pra não chegar mais rápido lá. Então, vamos. Vamos lá, guerreiros. Aqui, ó. Esse aqui é o Hotel Amazônia. Onde vocês ficam. Quando vêm pra cá, eu falo pra ficar aqui nesse hotel. O Hotel Honesto. O Silveira ficou aí. O Spitzer ficou aqui. O Braga ficou aí. E a oficina tá aqui, ó. Olha a oficina aí, ó. Bem aqui, ó. Esse muro verde aqui é da Trator Max. A Estara. Ó, a Estara ali, ó. Aí, na plaga da Estara ali. E aqui tá a oficina. Então, numa daquelas coincidências, é a oficina antiga. Que era a primeira que eu montei lá na esquina, ó. O cinza lá. Então, daquelas coincidências da vida, é a rua dos Manacás. Que é essa rua ali, ó. Que aqui é Robert Graves com Manacás. Né? A rua dos Manacás seria a primeira sede da oficina. Seria ali. Interessante, né? Aí, agora, estamos aqui na mesma rua, mais pra frente. Show de bola, Guerreiros? É isso aí. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Olha a habilidade dessa mecânica aí, ó. A visita semanal da Hilux... Semanal não, né? Quinzenal. Da Hilux, incrivelmente cinza, engraxando o cardan, Guerreiro. E daqui a pouco nós teremos aqueles vídeos dela. Aqueles vídeos no Alagado, hein? Começou a chover, já deu umas duas chuvas aqui na cidade. Então, daqui a pouco a gente vai ter aquele... Aqueles vídeos style dela em Alagado, beleza? É isso aí. É, esse vídeo de sabadão não poderíamos terminar de outra maneira, se não... A parte do serviço, né? Se não, mostrando pra vocês aqui o motor montado novamente. Vocês acompanharam toda... A... De montagem. Certo. E agora... Vocês vão ver... Aqui, o resultado. Vai, Alex. Acelerar pra mim. Olha aí, Guilherme. Manômetro, ó. Viu aí, Guerreiros? Na lenta, quase dois, passa de quatro ali. Sensacional, né, Guerreiros? Portanto, aprovado agora. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Muito bem, senhoras e senhores. Está aqui ele mesmo, Billy, pai da biela, tirando a vela. Mostra pra nós aqui, Billy. Olha lá. Nem solta do pico, ó. Olha aqui, Guerreiros. Olha aí. Pega a outra ali. Está vendo o que a gente falou aqui, ó? Ó. Aí. O rapaz lá meteu uma fita isolante aqui, ó. Ó. Vamos bater um jogo de... E essas velas não estavam boas. Olha isso aqui. Olha aí. Escapando... Essa mancha amarronzada aqui, ó. Escapando centelho. Olha que beleza, beleza. Olha isso aqui. Irídio. Sensacional. Vamos colocar um jogo de vela novo e vamos trocar aquela pontinha lá. O Alex vai botar do Corolla, Alex. Você tem aquela guarniçãozinha lá, né? Então, Guerreiro, vamos colocar agora. Vamos colocar ali, Alex. Vamos mostrar como é que vai ficar ali. O serviço do Billy. Show ali, ó. Olha lá. As velas novas. Quatro velas novas, Guerreiro. E essas velas, essas bobinas, é... Densas, original, parecem tão boas. A gente fez alguns testes, parecem tão boas. Então, vamos deixar elas. Beleza? Aqui, ó. Olha lá. Olha a diferença. Então, pronto, Guerreiro. Agora, vamos colocar ali. Tirou aquela vela com... 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 Com desolante. E vai ficar... Acho que estão terminando, né, Alex? Agora, né? Está na reta final, né? E depois, só o emperequetamento, né? Vim de sabadão. Com a... Status aqui da Rave 4 do Murilão. Agora, vamos passar para a parte do emperequetamento. Beleza, Guerreiros? É isso aí. O que eu vou botar no grande vídeo dela, hein? Acho que eu botei os vídeos dela. Estou aqui tudo nos sábados. Bom, no final, a gente faz um... Um review, não sei. Vamos pensar em alguma coisa. Não sei. Não sei. O pessoal fica falando aí. Ah, oficina de ralhugos. Oficina de ralhugos ou de caminhonete? Oficina de ralhugos ou de caminhonete? O Dimas é até o dono disso. Mas, hein, Guerreiros? Eu estou na frente aqui, ó. Está na fila. Essa Hilux Prata aí. Essa aqui. Essa outra aqui está pronta. Entendeu? Aí estão essas caminhonetes. Tudo na fila ou pronta? E aqui. Esse appzinho trocou corredentada. Netão, por que você não fez o vídeo, Netão? Ah, vocês não gostam de... De... De dar a gasolina? E aqui, Guerreiros? Ah, veio o Durão. Veio o Durão está pronta. Rave 4 ali também estão prontas. As duas estão na reta final. Vamos partir agora para o imperio e quietamento. Motor foi aprovado. Certo? O motor foi aprovado. Dela. Testado é aprovado. Nota 10? Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Aqui o cinzano. Carro da de patroa. E lá a Rave 4. Beleza? Agora vamos terminar aqui tudo. Os detalhes. Fazer testes com as duas. Certo? Ah, a Verdurão não está pronta ainda, né? Está pronta a parte do motor. Claro que eu lembrei. Lembre-se que ela está esperando os parafusos de cambagem e a cada direção. Beleza? Aí só falta isso agora. A boia. Já colocamos a boia. Está funcionando. Resolveu o problema do tanque. E agora falta a cada direção e os parafusos de cambagem. A Rave 4 está pronta. Chegou tudo. Vocês viram aí? O cama vela. Tudo certinho, bonitinho. Beleza, Guerrilos? E o Alex, falando da Verdurão, o Alex mandou para mim as fotos que ele tinha tirado. Ele me mandou a foto lá da luz do motor acesa e do Manome que ele estava com ela lá. Ele estava com o Manome testando a caminhonete. Olha aí a foto. Está vendo essa foto aí? A luz acesa. E olha o Manome que ele mandou a imagem. Entendeu? Um bar ali. Não sai disso. Perdendo pressão, Guerrilos. Portanto, foi necessário fazer esse serviço que eles viram aí. Virar as buchas do eixo balanceador e colocar o ourinho lá no bloco. Beleza? Nota 10, Guerrilos. Portanto, desta maneira. Agora vamos começar o momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico. Aliás, antes de começar, vamos lá que vamos começar com o comentário. Comentando os comentários do vídeo de 100 mil inscritos. Sim. O tema desse Pergunte Mecânico é ter algumas perguntas de mecânica, mas também teremos várias sobre o vídeo de 100 mil inscritos. Beleza? Se você não assistiu o vídeo de 100 mil inscritos, é esse vídeo aqui, onde eu conto a trajetória da oficina, junto com a história do meu Fusca, que foi uma história legal também pra caramba. Que a história do meu Fusca, que é o primeiro carro da minha vida, está relacionada com a história da fundação da Águia Automecânica 4x4. Show de bola? Então agora nós começamos mais um Pergunte ao Mecânico Netão e ao Perito MIG. Vamos, Xaleguinha! Grande momento! Grande momento! Chegamos a 100 mil inscritos, Guerrilos! O vídeo do sábado passado foi o primeiro de 100 mil, mas foi um vídeo gravado antes de completar 100 mil, que a gente grava na quinta. Portanto, foi antes de fechar os 100 mil, certo? É, que foi um vídeo pequeno, editaram ali as coisinhas do Fusca, do... E fatiguesas. E aí, esse aqui é o primeiro vídeo de sabadão, após alcançar a marca de 100 mil, com o comentário de vocês do vídeo de 100 mil, entenderam? O vídeo passado foi, mas não tinha chegado ainda, chegou na sexta-feira de manhã. Tipo, ali pelas sete e meia da manhã, mais ou menos. Tipo, que mundo! Entre sete e oito horas da manhã, bateu sem meia inscritos. E foi interessante durante a noite, o Cixo até me mandou uma mensagem, poxa, eu tô aqui, não chega dos 100 mil. Eu falei, eu que tô vendo a contagem um a um, ali no canal aparece aquela contagem redonda, né? Eu que tava vendo a um a um, cara, teve uma hora que chegou a 999... Estritas. E voltou pra 994. 995, voltou 4 casos, eu acreditei. Aí quando foi de manhã, eu tava monitorando antes de dormir, né? Aí 995, 997, 999. Aí 998, quando eu olhei novamente, 100 mil e 14. Aí entrou 100 mil e 14, ou seja, o algoritmo alguma coisa ali, assim, se confundiu e pulou pra 100 mil e 14. Agora é a hora. Soltei o vídeo lá. Isso foi... Sensacional, né? Foi emocionante? Aham. É essa história que você tocou um pouco, né? E até o Brindão Domíquio foi emocionado. E vocês perceberam que nós estamos agora com o novo e sensacional e style boné preto da Agatha Mecânica. Olha isso, querido. Olha isso aqui. O boné preto aqui, eu acredito, eu acredito que o boné preto vai ser um dos mais pedidos também, hein? O preto e o camuflado, dá uma olhada. E aí, o Jonas Cândido. Jonas Cândido, você pediu um camuflado, né? Então, esses dois aqui é seu, ó. Você vai levar o seu camuflado que você ganha e comprou e mais um preto de compensação por não ter chegado aí, beleza, Jonas? Show de bola. Então, querido, esconde do mesmo preço. O pedido está aí na descrição do vídeo, tem como você compra esse... 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 Boné. E aí você pode agarrar na orelha aí, que é só o despacho para vocês, beleza? Beleza, beleza, né? A primeira remessa que ele foi 200 unidades, acabou. Esse aqui foi 300 unidades dessa vez agora. Vamos ver como é que... Vamos ver como é que fica. Show de bola? Começou muito bem com ela mesma. A rádio patroa. Dona Viviane. Dona Viviane. Dona Viviane. Ela falou assim, se tem orgulho de você, tenho muito. Te amo infinitamente. Se quer isso aí, cara, vai lá, né? Aí eu falei para ela assim, ó. Palavras da rádio patroa. Eu te amo demais. Com certeza, você foi um dos motivos que me fez ficar aqui. E aí vocês viram a história. Eu fiquei num momento de vai, não vai, fica, não fica. Continua, continua. Teve todo o contexto ali de Deus falando comigo. Mas, claro, na parte humana, a rádio patroa pesou bastante, né? Pesou infinitamente, né? Te amo, meu amor. E aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês. O instrutor Irani falou assim, ó. Parabéns. Acompanho o canal desde os 800 inscritos. Aí eu falei, verdade. Obrigado, coração. Eu pergunto. Você lembra quantos inscritos o canal tinha quando você se inscreveu e conheceu o canal? Quem lembra aí? Hoje somos um canal de 100 mil inscritos. Quando você começou, quem lembra? Eu lembro de umas pessoas lá do começo, gente, que sempre comentavam e foi sumindo. Porque vocês têm que entender que é vocês têm que falar comigo. Eu não consigo levar de todo mundo. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. A pergunta do Netão para você. Quantos inscritos tinha quando você conheceu o canal e se inscreveu e falou, poxa, esse canal aqui é sensacional. Fala para nós. Ademar Balt. Ele perguntou assim, quais foram os seus passos para ser oficina referência em 4x4? Ademar, uma fórmula do sucesso fechada não tem, cara. Existem diversos fatores. O principal deles, sem dúvida alguma, foi ter uma bagagem na concessionária da marca Toyota. Isso foi primordial. O tempo que eu trabalhei, aprendi, foi a maneira de trabalhar. Eu nunca tinha visto trabalhar com revisão, gente. Eu nunca vi trabalhar com revisão. Até que eu entrei na Toyota. Que oficinas, oficinas particulares, como a gente fala, oficinas independentes, a gente trabalha com serviço localizado. Ah, vou fazer o freio, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Geralmente é assim. Quando eu entrei na Toyota, eu vi o que é a dimensão da revisão. Você é obrigado a revisar o carro inteiro. E aí, esse know-how que a gente trouxe foi importante. Ademar, se você quer começar, cara, não sei se você está começando. É isso aí. Hoje em dia, nessa época que eu trabalhei, não tinha internet à disposição desta maneira. Mas hoje em dia, como tem tanto canal no YouTube, tanto link, tem PDF, tem manual, tem tudo. É você decidir, cara. E aí, emprestar um serviço de excelência, beleza? Sempre. Não importa se você vai ser bicicleteiro. O serviço tem que ser de excelência, beleza? É verdade. Jorge Pinheiro. Netão, boa noite. O 456 sem intercooler precisa descarbonizar? Ô, Jorge, esses veículos que não tem EGR, eles descarbonizam bem menos. Bem menos, mais descarbonizam. Uma determinada quilometragem bem alta, 200, 300 mil quilômetros. Quando você for fazer um serviço de vazamento ali no motor, compensa tirar a parte de demissão ali e mandar descarbonizar, beleza? Compensa assim. Não é como nesses vídeos que a gente acompanha com EGR. Não é. Já mostrei pra você a garbosa, mostrei, acho que mostrei a umas outras camionetes. Em breve teremos vídeo da Zizitop e da descarbonização dela. Aí vocês vão ver o nível de carbonização que chega na camionete com a Zizitop, que tá com 300 mil quilômetros. Também, né? Isso, né? Então, precisa? É bom. Mas não faz. Não vai chegar naquele ponto que chegou a dessas conhas de ERI, beleza? Juliano Rosa. Caramba, Netão. Ficou top essas faixas. E sem a capota. Então, você assiste a 100K dela? Eu acho que ele ficou influído com o 100 mil e falou 100K, né? Rapaz, como diriam o Tigas, né? Um pouco mais. Fala um pouco mais. Um pouco mais. Leandrão Oliveira. Esse motor 2.5 é bruto com o motor 2.8 do modelo garboso. Então, o app da turbina pode ser considerado uma atualização de um modelo icônico com ampliação do conforto da cabine, é claro. Boa observação do Leandro. Aí o Guerra, que também é antigão, hein? O Guerra 301 é das antigas. Fala aí, Guerra. Quando você conheceu o canal, você lembra dos inscritos? Com certeza, o motor 2KD é um dos mais confiáveis e menos problemático em 1KD. Porém, você fez todas as revisões em ordem. Aí o Cedric Soares falou assim. Leandrão, se contém aqui, rasgação. Que o Leandrão falou que o motor 2.5, né? Aí teve ali uma discussão sadia entre eles. E eles vêm se botou 2.5. Aproveite essa pergunta, Leandrão. Vou falar pra vocês. Ele é o mesmo bloco 3.0 sem os eixos balanceadores, tá? Sem os eixos balanceadores. E aí, aqueles buracos da lubrificação que vocês viram nesse vídeo estão tampados, beleza? Portanto, o que acontece, Leandrão? O bloco, esse bloco 1KD, quando dá superaquecimento, ele dá por dentro daquela bucha ali e ela trava. Veja, eu vi motor feito no capricho, travar aquela bucha e estragar o motor. Infelizmente, aconteceu. E essa bucha não tem garantia. Não é erro de montagem. Uma garantia da oficina vai ser o quê? Um erro de montagem não é. É um erro estrutural do veículo. É o bloco que dá problema. Pra fazer, pra resolver, pra não isolar o eixo, tem que trocar o bloco do motor. Aí que vai ficar proibitivo. Aí o motor já foi feito recentemente. Enfim. Beleza, Guilherme? Mas esse motor 2.5 não tem eixo balanceador. Não tem. Beleza? Que o Guilherme tá certo. Esse aqui é super confiável. Sensacional. O problema dele, não tem problema esse motor, né? Não tem um problema crônico desse. Deixa eu lembrar aqui. Não tem. Não tem. Que eu me lembro aqui agora, assim, como o bico do outro. Não, esse não tem. Realmente esse motorzinho aqui é um modelo garboso, como sempre falo. Com o upgrade da turbina e bem lembrado pelo Leandrão, a cabine bem melhor, né? Essa cabine de 2005 em diante é bem melhor. E esse veículo aí do vídeo em questão, é do cliente número 3. E esse vídeo, essa caminhonete tem pelo menos 10 anos. Se eu não me engano, naquelas fotos do final do vídeo 100 mil, tem foto dessa caminhonete lá. Tem foto dessa caminhonete lá. Ela aparece naquelas fotos lá. Parabéns, meu amigo. Nota 10. Sensacional. Valeu, sensacional. Obrigado, cara. Vamos ver pra vocês, meu amigo. Esse vídeo aqui vai ter muitos comentários lá do 100 mil. Eu escolhi os mais... Os mais... Que foram curtidos por vocês. Gente, vou dar like nos comentários também, tá? Vem lá que nos comentários. Que eu escolhi os que tiveram mais like. E aqueles de pergunta e tal. E que eu também gostei. Beleza? Valeu, obrigado, cara. Nota 10, cara. Nota 10. Realmente, gente, quando você decide por um caminho pautado pela palavra de Deus, aí essas coisas vão acontecendo e vão contagiando, beleza? Nota 10. Um momento sublime deste canal. Um anúncio... Um anúncio superlativo. Toque a trombeta. Pois Mauro Franco irá falar. Ele diz assim, ó. Emocionante. Exemplar. Única. História de um vencedor. História de fé no Criador. História de enfrentamento sereno das adversidades. Os 100 mil inscritos são apenas o coroamento de uma etapa menor. Eis que alcançar um milhão de inscritos será deveras alcançado em breve. Pela larga estrada que Doravante se abre. Parabéns, Netão. Os seus guerreiros estão orgulhosos de você. O Mauro Franco é o nosso poeta deste canal. Olha que rebuscamento de português. Olha que palavras. Olha que sensacional, Guilherme. Sensacional, não é mesmo? O Mauro Franco, você tem que... O Mauro Franco, ele já está... Ele já é um imortal na Academia PDA de Letras. Sensacional. Sensacional. Então também, calma. Temos um comentário também aqui dos nossos irmãos. Ele falou assim, ó. O Pablo Vaigoria. Ele falou assim, Tudo pode em Cristo que me fortalece. Filipenses 14 e 13. Exatamente. No Brasil é, tudo pode daquele que me fortalece. E esse, tudo pode daquele que me fortalece, não é um tipo de mantra de superpoder, tá? Não. Tudo pode, você pode suportar todas as provas da... Vidas, porque Deus vai te fortalecer. É isso que quer dizer essa palavra. Por quê? Porque lá no contexto, o Paulo fala... O posto do Paulo escreveu no Filipenses, ele fala... Sei passar fome, sei... Sei estar alimentado, sei estar com frio, sei estar aquecido, sei ter, sei não ter. Tudo pode daquele que me fortalece. Portanto, o que você pode aqui é suportar as agluras, os obstáculos, as provas da vida. É isso que quer dizer. Beleza? Pedro HLV. Mas, bah! Eu olhando o vídeo, ele dizendo que 250 mil é vida útil. O tio, a minha é um muito bicho para a Gera Sport, ano 11, 2.5, 100 mil cavalos, câmbio manual. Tá com 220 mil km. Gera Zé 2011. Aí ele conta aqui todo um histórico dela, que troca o óleo de 10, 10 mil. E fez a condicionada até 190. Tá, mas ele fala bem assim, ó. Ó. Ele diz, vem aqui assim, ó. Que ele fez um algo bem longo, guerreiros. Aí ele fala terminando assim, ó. É... Ele nunca adorou na terra, colocou o kit gelo, não mexeu na bomba. Coloquei o kit gelo, resumindo, original, pelo que me dá fábrica, eu nunca puxou, o céu da manutenção, tal, tal. Aí, guerreiros, aquele motor 4D56 da Mitsubishi. Aí aqui tem um contexto de uso bem... Bem civil, certo? Com manutenção correta. Aí o motor tá com 220 mil km. Aqui na nossa região, guerreiros, esse motor 4D56 dura em média 150 mil. Aqui na nossa região. Eu não sei a região exata do rapaz aqui, ele falou, deixa eu ver. Concessionária, tal. Enfim. Ele troca o óleo, tudo, faz tudo. Então, guerreiros, o que eu quero dizer o quê? Isso aqui é a exceção que confirma a regra, tá? Eu sei que todo carro... Agora você diz que vai entrar matando agora aqui. Corre, negada! Eu sei que todo veículo tem esse histórico aqui, mas tem veículos desse que ele foi tirado zero e deu problema com 10, 20, muito longo. Entendeu? Baixa quilometragem. Então, fica registrado aqui. Esse motor demanda um excesso de cuidado. Mas... E ele também fala aqui, ó... De... De a parte de... É que ficou muito longo o comentário. Mas ele cuidou do veículo e não dá... E anda só no pianinho, hein? Só no sapatinho. Então, nesse caso, ele foi bem aí, beleza? O motor tendo bem. Mas, geralmente, esse motor é problemático. Vocês se lembram do... Lá no vídeo 100 mil que eu falei que abri uma conta do Banco do Brasil? Pois então. Quem abriu a minha conta foi o pastor Rogério Arruda. Hoje ele tá lá em Mirassol do Oeste. Ali na região de Caça, no Mato Grosso. Mas ele foi... Tá bom, muito tempo aqui. No banco. E ele abriu a minha conta. E foi o meu pastor que me ensinou a teologia. Foi ele que me ensinou a teologia. Entendeu? O curso de teologia foi ele que me ministrou. Eu fiz, tal. Igual eu falei pra vocês. Eu sou... Eu só não tenho a carteirinha da Ormiban, mas... Se fosse pra fazer o exame da Ormiban... Só falta isso pra virar pastor Batista. E ele falou assim, ó... Faltou dizer quem foi o maranhense que abriu sua conta do Banco do Brasil. Parabéns! Foi ele, Gui. Maranhense, gente boa. Ele cresceu às margens do Rio Farinha. Lá no Maranhão. É... Pastor Rogério... Um... 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 Como é que eu vou me dar a palavra? O ribeirinho do Rio Farinha, no Maranhão. E aí eu abri a minha conta, Gui. E, inclusive, temos contato até hoje, Gui. Nota 10, né? Nota 10, gente. O Renato Michelini, agora no seu novo perfil Hilux 2006. Marca de olho que começa com o C. Shell. Quem falou? A marca de olho que eu falei pra vocês que eu não compro, não porque isso é ruim, mas porque nós temos uma diferença, pessoal, é a marca K. Sheila Gonçalves, que vídeo inspirador. Por isso que, através dele, eu abri ela na página que, durante o vídeo, Glória a Deus por isso, abriu na mesma página. E eu li o Salmo 27, 13, 14. Beleza? Então, nota 10, né? Sheila, aquilo que eu falei pra vocês, os melhores vídeos, os melhores comentários do vídeo sem vão comentando aqui. Show de bola, né, gente? E eu falo pra vocês, podem sapatear o que for, mas com certeza Deus existe. Não tem como, essa pessoa fica teimando que Deus existe, isso e aquilo outro. Gente, é tudo muito perfeito pra não ter uma mente por trás. Pra ser, pra quem acredita no Big Bang, quem acredita no Big Bang, é como aquela pessoa que acredita que após uma explosão numa gráfica, surgisse um livro. Entendeu? Ah, explodiu a gráfica. Aí vamos lá, vai, tá cheio de livro lá, montadinho certinho, mas não é isso, gente. É um absurdo. Teoria do Big Bang, é um absurdo. Beleza? Obrigado, Sheila, tamo junto. Teixeira 0483, cê tá doido? Que história de vida maravilhosa. Não é só história de vida, é uma história de superação, motivacional. Essas histórias de vida que fortalecem a gente. E não nos deixa de desistir nossos sonhos e objetivos. Parabéns, Matão. Beleza, Teixeira, nota 10. E eles, como vocês viram aí, mais um escrito nosso falando do nosso testemunho ali, que foi o vídeo sem mil, foi o verdadeiro testemunho de vida, né? E eu falei, vamos contar a história do Fusca e do canal, da oficina. E foi bom, assim, igual falei, foi bom a gente ter colocado tudo junto, que aí, que aí ficou, ficou completa a história. Senão vai ficar metade do Fusca e metade da oficina. Ficou melhor assim, a de 100 mil, beleza? Ficou melhor assim, ficou top com o do Fusca e da oficina. Afinal de contas, elas se confundem uma com a outra. Elas têm acontecimentos que correspondem uma na outra, beleza, gente? Como eu falei pra vocês, gente, como eu falei naquele vídeo, Deus age dessa maneira, da vida de todo mundo. Se renda, Deus, se renda. Essa é a palavra, se renda, desarme-se. O Vieira, não podemos esquecer do Vieira, nosso ilustríssimo CEO do canal, do grupo do WhatsApp. Ele é o CEO do grupo do WhatsApp. Quem está no grupo do WhatsApp do canal, na descrição do vídeo, tem o contato do Vieira aí. Ele falou assim, Netão, esqueci de comentar. Assisti o vídeo do primeiro ao último minuto e percebi muitas mudanças e transformações. Mas uma única coisa não mudou. O nome Águia permaneceu forte e resiste até os dias de hoje. Cara, aguarde esse vídeo para que os filhos e seus filhos assistam o seu lugar de guerreiro. Que mesmo querendo desanimar nas horas de aflição e pensamentos negativos, mas Deus sempre esteve presente, dizendo, eu sou o Senhor Deus e nunca te despararei. Fala um dia para nós esse vídeo, a história da sua conversão a Deus. Eu acredito que ela também é muito bonita e esse testemunho poderá render almas aos pés do Senhor e a Todo-Poderoso. Amém. Vieira, obrigado, cara. Vamos fazer isso aí. Vamos, eu vou pensar num vídeo, num momento comemorativo, alguma coisa, e vamos fazer um vídeo como você pediu aí, da conversão, beleza? Vieira, sensacional, cara. Sensacional, o nome Águia, eu sempre achei esse nome top, Águia, né? Um animal bajistoso, bonito, elegante, né? Como eu falei num vídeo, você não vê, você não vê carcaça de Águia por aí, você não vê. Eu, eu nunca vi, nunca conheci ninguém que viu. Eu conheço gente dessa vida, hein? E já conheci cada figura. Então, gente, é um nome, e a Bíblia fala lá em Isaías, né? Subirei como Ásia de Águia, correrei e não cansarei. Eu, Senhor teu Deus, te sustento. Isaías 41, se eu não me engano. Então, gente, é isso aí. Valeu, dinheiro, tamo junto. E para encerrar esse vídeo, tu pode ver com que desse outra pessoa, né? Da Águia 97. Um amigo, certo dia, estava trabalhando num domingo, e me disse uma palavra que não esqueço. Pessoas veem as pinhas que tomamos, mas não vê os tombos que tomamos. É assim, é a nossa vida. A minha história com a Águia se iniciou no momento em que percebi nos vídeos que você, Netão, passava a imagem de uma pessoa temente a Deus, que havia a possibilidade de realizar os seus serviços com honestidade e eficiência. Parabéns pela sua história e continue aprendendo e dedicando seus clientes. deus acima de tudo. É o que somos nós. Nós somos os que que vocês estão vendo ali. Entendeu? Estamos aquilo ali. É verdade. E aí o William W397, ele é de Cuiabá, veio fazer uma revisão na pagina dele aqui, esse serviço aqui, ó, veio fazer um serviço, uma revisão aqui, e a gente, e a gente se conheceu e graças a Deus deu tudo certo, beleza? Muito obrigado a todos, gente, 100 mil inscritos agora, agora vamos partir para um milhão, né? Agora a meta é um milhão de inscritos, isso aí, vambora. Um dia vocês vão, quando tiver um milhão de inscritos, não sei quanto tempo vai levar isso, aí não vão lembrar assim, ninguém lembra de ser inscritos, quem será de nós que estará lá, né? Não sei, num milhão de inscritos, quem será? Hã? Não sei. E desta maneira, nós encerramos mais um Pergunte Americano Netão e o Perito Migue que não está aqui. Ah! Neves, muito obrigado a todos, assim, a gente tenta falar a palavra sempre, mas a melhor palavra é a gratidão, né? E gratidão é a memória do coração. Então, nada como um sincero e grandioso, muito obrigado por tudo, entendeu? Ele está chegando ali, ele está vindo de lá para cá. Um sincero obrigado por tudo, esses quatro anos de canal, 100 mil inscritos, mais de 20 milhões de visualizações, enfim, estamos aí, serviço, vocês vieram aqui, conhecemos pessoas sensacionais, entendeu? Eu não vou citar novos agora, se eu citar novos, a gente sempre acaba esquecendo. Então, a gente sempre, é... Hein, apresentador? Mig, a gente sempre conhecendo pessoas, ajudando, dando o suporte que vocês precisam, ou tentando dar, né? Na medida do possível, sempre ajudando. Portanto, que estamos aí, para mais um milhão, agora 900 mil inscritos, beleza? Nesse canal, nós temos o vídeo comemorativo de 10 mil inscritos, se você não assistiu ainda, assista, tem esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. É a história da compra da Garbosa. E a história da compra da Garbosa, um inscrito falou assim, né? Então, tem que mandar para a Netflix. Ah, vou botar o print, se eu achar o print, ele mandou pelo WhatsApp. E aí, as perguntas vão baixando, se eu achar essa pergunta, eu vou tirar o print e coloco aqui no cantinho, beleza? Se não, acredita em mim. E aí, ele falou assim, né, então, eu e a Netflix, tem que fazer um vídeo dessa história, um filme dessa história. Aí, eu falei, gente, todo mundo vem de contato com a Netflix aí e manda lá o, 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 manda lá o, o, o pessoal da Netflix, da produção, fala assim, ó, faz um vídeo, faz esse filme dessa história, faz um filme dessa história, que aí eles vão acabar, se me dando o interesse deles, alguém assiste, quem sabe, né? Quem sabe? É que eu sou o conteúdo, eu vou ficar bem legal, né? Você quer ver o filme da Netflix, da história da Garbosa? Aí, vocês viram aí, verdurão está pronta, a V4 também está na fase de emperequetamento, e a, a Vistop tá com chassis pintado, então, eu vou terminar essas quatro caminete, se Deus quiser, e vamos entregar elas e partir pro ano que vem. Vamos ver que vai ser o primeiro ano que vem a marca hoje na mesa, uma revitalização aí. Show de bola, Guilherme? Tem um pouco de falar? Que fatiga! Quero muito obrigado novamente, é, tem hora que a gente nem acredita, né? Nem acredita, o pessoal que 100 mil inscritos, todo mundo fala, nossa, 100 mil, 100 mil, 100 mil é um número, né, que todo mundo fala, é um número redondo, superativo, ganha até placa. Quando chegar a placa, fica tranquilo, eu vou fazer um boxe na placa pra vocês, beleza? Pendurando ela em algum lugar ali. Nota 10? Nota 10! Vamos encerrar então? Não, 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 não. Águia automecânica 4x4, vamos encerrar! O que? Ah, os bonés, Guilherme, chegou os bonés. O camufato é o que vocês já conheciam e o preto, o pedido de vocês. Quem pediu preto, por favor, cumpre-o agora, beleza? Vamos encerrar? Vamos! Águia automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e até, e abraço! Salmo 27 Oração para acabar com as injustiças O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, Eles, meus adversários e meus inimigos, Tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, O meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, Conservarei a minha confiança. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, Para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no Seu templo. Pois no dia da adversidade me esconderá no Seu pavilhão, No recôndito do Seu tabernáculo me esconderá, Sobre uma rocha me elevará. E agora será exaltada a minha cabeça, Acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim. E no Seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo, Compadece-te de mim e responde-me. Quando disseste, Buscai o meu rosto, O meu coração te disse a ti, O teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim o teu rosto, Não rejeites com ira o teu servo, Do que tem sido a minha ajuda. Não me enjeites nem me desampares, Ó Deus da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, Então o Senhor me acolherá. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, E guia-me por uma vereda plena, Por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, Pois contra mim se levantaram falsas testemunhas, E os que respiram violência. Creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera tu pelo Senhor, Anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que tu fazia ser tão bom, Se ficaria tão bom, Que tu fizesse a tua vida. Que tu fazia ser tão bom, E o Senhor, 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 E o Senhor,